Olá, eu sou o Milho Wonka, Milho que hoje vai ler os comentários do último vídeo que a gente falou de escola, se as pessoas tinham ou não saudades da escola Wonka. E você já sabe, já deixa seu comentário aqui embaixo, que é pra gente ler no próximo vídeo desse tema e vamos ao vídeo. E antes de começar, você já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka, tem ainda meu outro canal no YouTube que é o FreakTV, e siga também a produção no Instagram, pra não esquecer, já deixa o seu like agora. Você chegou atrasado, hein, meu? Não era pra você estar aqui no começo do vídeo? Ah, dá um desconto, eu tava de feiras, meu, em janeiro. Ok. Agora ele tá no vídeo, tá bom? Fica também, se você tá inscrito no canal ainda, ativa as notificações, é o sininho também, que é pro YouTube te mostrar os próximos vídeos assim que eles forem postados. E acompanha também os nossos daily vlogs, que a gente tá postando aí daily vlogs, tem daily vlogs de comida, daily vlogs de viagem, tem eu cozinhando, tem eu experimentando comida, tem várias coisas diferentes aí nos daily vlogs também, tem de comprinhas. Eu falei três de comida? Tem de comida, tem eu cozinhando, tem eu experimentando comida. E tem também de compras, né, tem também de comprinhas da produção, tem também de que produção? Viagens, agora a gente foi pro Rio de Janeiro, tá tudo aí no canal, assiste lá. Vamos agora pros comentários? O primeiro é isso aqui, ó, a grande realidade é que quase ninguém sente saudade da escola, e sim de conviver com alguns amigos da época, eu vou te dizer que é alguns mesmo, né? É alguns que você lembra, assim, que é os que você mais convivia no dia a dia e tal, né? Porque a escola tem as turminhas, não tem jeito, né? Por mais que ninguém tem treta com ninguém, mas as turminhas se reúnem, aí tem aquelas pessoas que você tem mais intimidade, tem aquelas que você conhece, devem você dar oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas você não anda junto com a pessoa, então geralmente é essa turminha que você fica pensando, o que será que tá fazendo hoje? Não tem uns pensamentos assim do nada? Será que aquela pessoa tá fazendo hoje, né? Tantos anos depois. O próximo é isso aqui, ó, nunca digam que nunca mais vão querer voltar pra escola. Eu falava isso e acabei fazendo faculdade de pedagogia. Olha eu lá todo dia. Essa aí é guerreira, hein, meu? É. Deixa eu subir a cadeira um pouco aqui, que a gente tá sumindo atrás do comentário, daqui a pouco a gente tá gravando um vídeo assim, ó. Pronto, melhorou um pouco, deixa eu me arrumar na cadeira também, né? Porque senão, sentando que nem assim um C. Aliás, pra você falar nisso de fazer faculdade de pedagogia e tal, tinha várias meninas na classe, na escola no geral, que quando perguntavam ah, o que você vai querer ser quando crescer, né? Aquelas primeiras aulas do ano, sabe? Que você tem que se apresentar e falar alguma coisa de você e tal. Aí pergunta qual a profissão que você queria ter, né? Na minha época, tinha várias meninas que queriam ser professora. Era difícil ter um menino que queria ser professor, né? Será que algumas realmente viraram professora? Ou é tipo, só uma profissão que você pensa ali na hora, porque é que você conhece mais, que você convive com a professora? Pode ser, né? Aí tem resposta aqui, ó, desse comentário, ó. Tem aqui, ó, a resposta aqui, ó. Quando eu terminei o meu estudo de pedagogia e falei pra mim que não voltava pra estudar nem a pau, no fim, fiz pós-graduação e faculdade de direito. Enfim, não devemos cuspir pra alta, né? Aí o outro comentou aqui, ó, uma vida de azar. Outro comentário, eu gostava da época do Fundamental. Eu era da trupe da galera... Imagina a rebeldia de um grupo com esse nome, hein, meu? Trupe da galera do mal. Geralmente do rock. A pior que é, toda escola tem a turma do rock. Eu era dessa turma também, mas na minha escola, a turminha do rock era, tipo, duas, três pessoas, no máximo. Acho que a época que tinha mais, eram umas quatro pessoas. Porque sempre tinha aquelas pessoas que gostavam de rock, mas, né, elas andavam, tipo, normal, né? Essas pessoas loucas que andavam de preto. Eu andava de skate, pulava muro, fazia muita maldade com... Ah, e eu não fazia maldade com ninguém, não, tá? Eu só era... Só gostava de rock. Eu gostava ou não gosto, né? Eu só andava no estilo. Fazia muita maldade com os outros e faziam comigo. Ah, então tá pago. Pra mim foi tranquilo. Super tranquilo. Eu fazia muita maldade com os outros e faziam comigo. Pra mim foi tranquilo. Tranquilo porque ela é da trupe da galera do mal. Tipo isso, né? A trupe do mal não tem como não ser tranquilo fazendo o mal. Mas o ensino médio foi o verdadeiro inferno. Odiava tudo e todos. E a existência de qualquer um me irritava. Fui afastada da minha galera e sempre fui a deslocada por gostar de coisas diferentes e ser meio nerd. Desde então, o meu círculo de amigos só diminuiu. Olha, aqui eu tenho uma coisa pra dizer que eu também, eu vivi na época que ser nerd era uma coisa ruim também. Hoje em dia é legal, né? Eu queria ter sido nerd agora. Na minha época também ser nerd era uma coisa ruim. Ser diferente de um modo geral era uma coisa ruim. Hoje em dia eu não sei como é que tá as escolas. Porque, né? A escola deve ser sempre um inferno. Mas eu não sei como é que tá hoje em dia. Na questão de diferenças, assim, entre os alunos. Eu acho que hoje em dia deve tá mais suave, né? Tem três respostas aqui, ó. Vamos ver as respostas desse comentário aqui, ó. No meu caso foi o contrário. Fundamental, o inferno, o médio eu já provocava o caos. Sem ter participação ativa. Olha, isso aqui sempre tinha um aluno assim. Geralmente aquele que ninguém dava nada no fundo. É, exatamente. Aqui, ó. Eu já provocava o caos sem ter participação ativa. Vista, tá vendo? Ó, esses alunos aqui eram os piores. Porque a professora nunca brigava com eles, né? Tinha sempre aquele bagunceiro que era a cara da bagunça. Né? A professora escolhia um pra sempre brigar da bagunça. Que era aquele que era meio que comandava a bagunça. Que era a cara pra bater. E tinha sempre aquele quietinho que aprontava muito, mas tava quietinho. E foi onde eu me envolvi com a galera do mal. O rock. Fumando até um fumódromo dentro da escola. Gente! Vocês fundando um fumódromo dentro da escola. Nossa, na minha escola, na minha época, tinha o pessoal que fumava na escola. Eu achava, nossa, que eles eram muito do mal. Eu ficava pensando, nossa, olha, sabia que à noite tem aluno que fuma na escola? Você sabia no intervalo? Pra mim já era uma coisa muito do mal. Muito errada, sabe? É errado, né? Mas hoje em dia a pessoa tá fumando, tá se matando. Hoje em dia não, sempre foi assim. Mas antes eu pensava que, nossa, aquela pessoa deve ser, tipo, não segue regra nenhuma na vida. Nome envolvido em alguma atividade ilegal? Jamais. Olha lá, tá vendo? Esse era liso. Estava no meio praticamente de todas as normas da bebedeira, assim, acusado. Olha lá, até bebedeira na escola. Acusado jamais. O rock trouxe coisas boas, me salvou dos bullying. Ah, se tivesse conhecido no fundamental, minha vida teria sido outra, sem dúvidas. Tá vendo, ó? Roqueiro nerd ao médio, no médio salvou. Nerd no fundamental me afundou. Vivo hoje no meio termo, porém mais afundado do que são. Ok. As escolas e faculdades poderiam aderir à escolha de aula presencial online. Eu voto em 100% a aula online. Ah, eu não sei, viu? Porque, assim, tudo bem que, né, tem gente que se adapta a um, tem gente que se adapta a outra. A produção, por exemplo, odeia aula online, né, produção? Ah lá, a produção falando aqui que ia detestar aula online. Eu odeio aula geral. Não pode também, né? Mas, assim, eu acho que eu ia me adaptar à aula online. Mas o pessoal fala que tem aquela questão da sociabilidade, né? Mas, hoje em dia, cada vez a pessoa tá mais na internet também, né? Mesmo com a internet, a pessoa fica envolvida com as pessoas que ela conhece, não é? Não sei. Ah, eu não sou psicólogo pra saber essas coisas também, né? Porque vai viver de psicólogo, quer saber disso. Na escola, eu era tímida e quietinha, todo mundo fingia que eu não existia. Quando eu precisava fazer grupos pra algo, eu era sempre a última opção. Sem contar do bullying que eu sofria por ser muito magra e tímida. Nossa, é você, produção, essa pessoa, não é? Você comentou aqui no vídeo. Aprendi a detestar o ser humano e amar os... Olha lá, a produção... E amar os animais por causa de tudo que sofri na escola. Crianças são más. Sem exceções. Ah, tem exceção. Eu não era uma criança má. Eu não era uma criança. Eu não fazia maldade com ninguém. A produção falando aqui, ó, que as pessoas queriam ela no grupo porque ela era nerd. E aí ela sabia fazer as coisas. Os outros alunos não sabiam. Aí queriam ela no grupo. Tá vendo? Tem as suas vantagens. Mas todas as crianças são más. Mas tem mais má que boa. É. A produção tá falando que é verdade, ó. É que queriam se aproveitar, né? Mas, ó, nem todas são más, tá bom? A maioria... A maioria é. Não, eu acho que é 50%. Tem umas crianças malvadas, sim. Não adianta falar aqui que... Ah, é criança, né? Não tá fazendo por maldade. Tá, sim. Tem criança que faz por maldade. Eu, uma séria professora, soltei um silencioso imortal peito. Dois alunos começaram a brigar, se acusavam mutuamente. E pior que um deve ter sido zoado o resto do ano. É. Encerrei a discussão dizendo, não importa quem foi. Às vezes a pessoa não consegue segurar. Vamos prestar atenção na aula. E fui ao professor. Olha. Ah, sensacional. Esse aqui foi sensacional, essa história. O professor ficou quietinha lá, né? Na lousa, assim, ó. Escrevendo, assim. Aquela risadinha que você tem que ficar segurando, sabe? Fazendo assim, ó. Não é? Até difícil ouvir o primeiro caso, porque me identifico bastante. A primeira escola que passei foi onde mais sofri bullying. E fui isolada. Ainda aos 30 anos, tenho sonhos e pesadelos com essa primeira escola. E sei que essa época é um dos meus motivos de terapia hoje em dia. Tá vendo, ó. O que o bullying pode causar na vida de uma pessoa. Eu sempre faço esse alerta aqui. Tentando deixar o passado onde deveria permanecer no passado. E não tão constante em lembranças e culpas que não nos pertencem. Tá vendo? A culpa não é sua, tá bom? A culpa nunca é da vítima. Oi, milho. Produção mini-milho. Minha história da escola era sobre o nosso professor no xarope da quarta série. Esse professor era tão doido que um dia ele passou um exercício e gritou pra todos ficarmos em silêncio. Então todos nós, quietos, e o professor andando de um lado pro outro, até aí tudo bem. De repente, só se escuta se o baque na porta. E todo mundo se assustou. Levantamos apavorados. E quando olhamos, tinha um canivete preso na porta. Maluco! Descobriram que tinha um ninja na escola. É? O doido do professor atirou de longe o canivete... Ah, foi ele mesmo que jogou? É, o doido do professor atirou de longe o canivete na porta. E depois pegou tranquilo e começou a descascar uma moça. O professor B10, né? Professor de filme, meu, pra colocar respeito. É, exatamente. Professor B10, tacou e... Plá! Né? Os alunos todos escrevendo. Plá! Na porta eles olham e tem um canivete fincado na porta. Ele cata e começa a comer uma maçã. É muita cena de filme isso aqui. Nesse dia em diante, nossa escola parecia a escola do exército. Ninguém se atrevia a conversar, a brincar ou outra coisa na aula dele. Obrigada por ler meu comentário. Beijos. Olha, tá vendo? Funcionou, né? Funcionou, pelo menos. Professor B10. Olha esse aqui. Como é que será que tá esse professor hoje? Tá vivo? Será? Porque, né? Dependendo da escola, os alunos ficam pistola aí. Começa, né? A sair treta com o professor. E esse, então, foram os comentários desse vídeo de situações escolares. Comenta só aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, assista a outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.